E se o resultado esperado com a campanha Maio Amarelo é retirar condutores irresponsáveis das estradas no leste de Minas, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 37 anos no posto de fiscalização da BR-259, em Conselheiro Pena. Eu converso ao vivo com o repórter Sábio Scarabelli, que está às margens da BR-116, perímetro urbano de governador Valadares. Ele fala mais sobre esse assunto, embriaguez ao volante, Sábio. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Recall. Isso mesmo, né? Esse caso foi registrado nessa quinta-feira na BR-116, em Conselheiro Pena. E segundo a Polícia Militar Rodoviária, um motorista de 37 anos foi abordado durante uma ação da Operação Maio Amarelo. A polícia informou que esse motorista dirigia um caminhão que transportava um maquinário pesado. Durante a abordagem, foi constatado que ele estava com a CNH suspensa e ainda, durante o teste do etilômetro, foi comprovado que ele havia feito uso de bebida alcoólica antes de pegar o volante. O motorista foi preso e levado para a Delegacia de Conselheiro Pena. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.